Já tô gravando, hein? Parabéns pra você, nessa gata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa gata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com quem será, com quem será Com quem será que Marquê não vai nadar Vai defender, vai defender sim, vai querer Marquê é tudo ou nada? Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big Raquel, pode falar a idade? 38 Parabéns Muito orgulho Legal, legal, aí Para assim pra mim no atisário 38, corpinho de 25 Só quero ver pra quem vai ser o primeiro pedaço, hein?